Quase a ver, gente. Olha lá, aqui, tá aqui. Yes. Vocês assistiram o jogo onde? Ai, eu tô me mandando ver o carro, mas tá bom. Ai, gente, onde? Não sei, mas espera passar só de mim. Não precisa nem dizer. Não precisa ser o jogo. Agora é o jogo. O jogo. O jogo. Obrigada, gente. Eu agradeço. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fica, gente. Ficou de leitura na rádio, né? Caramba. Uma boa pergunta, não sei. A mensagem do meu livro? Ficou de leitura na rádio. Ficou de leitura na rádio. Uma berça de leitura na rádio. Ficou de leitura na rádio. Eu acho que não sei. Eu vou estar com a história. Eu não sei. 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 Eu vou ficar assim. Parada. Porque é a única posição que não está dando tanto. Não vou sentar nem prazer. Só quero ver isso. Eu vou ficar assim. Me perdoe. Me perdoe mesmo. Não está dando. Sério. Vai deitar. Jamais. Se eu sair daqui. Eu morro. Vou ficar parada naquilo. Simplesmente não reage. Ai, não me faça a mim. Está doendo ainda. Eu estou com gastrite, gente. Tentando aqui. E aí. Vocês querem todo mundo? Tem mó courtyard? Beleja. Eles vão estar aqui no vídeo, eu não vou me vestir aqui até, até, sei lá. E aí eu não, eu sou só um silêncio, entendeu? Luguinhas! Oi, perfeito, tudo bom? Ai, gente, eu quero que não dá a música. Não, eu não gosto dessa câmera. E aí tá, esse aqui. Olha, pegou um vídeo pra pra mim aqui. Só não resolvi a minha vida. Eu acho que deve ter aqui em casa, se eu procurar direitinho, eu acho que é uma coisa aqui, gente. Se eu sair daqui agora, eu desabo. Tá sentindo aqui, hein? É, é da Street. Claro, com a lágrima. Não tem nada. Não, vai enjoo, gente. É da Street. Gente, dorme, não, eu estou aqui, né, eu estou aqui, ó. Dê-dê-me, o que é isso? Eu adoro, eu adoro.